Ele deixou a gente tranquilo, claro que ele cobrou, ele pediu que precisava de alguma coisa a mais, só que o mais importante foi ele ajeitar a equipe, você vê que foi uma equipe organizada, não foi uma equipe que estava desarrumada, criou, não vinha criando, estava até estranho, porque no Mineiro a gente criava muito, a equipe não vinha criando, então estava alguma coisa errada, então ele conversou com calma, não apelou com ninguém, foi muito inteligente e deixou a gente confiante, a gente entrou no vestiário ali, deu para sentir que a gente venceria o jogo, a gente estava todo mundo bem, e em questão eu saí, eu tomei uma pancada, inchou um pouco, mas não me preocupava, eu saí porque cansei mesmo, cansei, sobrecarregou um pouco o último jogo, não esperava jogar os 90, eu dei dois piques no segundo tempo, não ia aguentar mais nada, eu pedi para sair.